Está começando mais um resumão do mercado financeiro, porque aqui você já sabe que não precisa esperar até o final do ano para ter uma retrospectiva de tudo o que rolou no setor. Então solta a vinheta! Oi, eu sou a Luana, e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. E para variar, são muitos assuntos. Inclusive, a gente vai deixar separado cada tópico por capítulo aqui no YouTube, então depois, se você quiser dar uma olhada, é só olhar aqui embaixo. Então, sem enrolação, já vamos começar com uma pauta quentíssima desse tri, a expansão do BRICS. E o que já vinha sendo discutido há meses foi confirmado. O grupo contará com seis novos membros. Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E além dos memes de qual seria a nova sigla e o nome do grupo, já que agora tem um monte de novos membros, essa notícia deu o que falar. Existe sim uma preocupação de como vai ser coordenar isso tudo, já que são países muito diferentes e com agendas políticas muito distintas. Mas, apesar disso, existem algumas expectativas mais positivas sobre a nova formação do bloco, como a expansão do comércio, a capacidade de aumentar os investimentos do banco do BRICS e melhorias em pagamentos, com a possibilidade de ampliar o comércio com o uso de moedas locais. Ainda assim, é um assunto muito importante e que está bem recente. Então, a gente vai acompanhar esses desdobramentos. A gente já até fez um vídeo inteirinho só sobre isso e eu vou deixar o link aqui, caso você queira assistir depois. Porque aqui agora, o objetivo desse vídeo é pincelar os principais fatos. Então, a gente já vai para o próximo assunto. E é claro que eu vou falar dele. A sensação do momento. O DREX. Descanse em paz real digital. O Brasil vem avançando no desenvolvimento da sua CBDC, que é a moeda digital de Banco Central. O BC já falou que o DREX será a representação virtual da moeda nacional, oferecendo serviços financeiros mais eficientes e acessíveis. A expectativa é que o DREX tenha um impacto semelhante ao sucesso do PIX, buscando democratizar serviços financeiros, como crédito, pagamentos, seguros e investimentos. E por que esse nome que mais parece o nome de dinossauro? Na verdade, a escolha do nome do DREX é uma estratégia para simplificar a comunicação com o público e evitar linguagens mais técnicas, que poderiam causar certa confusão. As letras D e R remetem ao real digital. Já o E representa eletrônico. E o X simboliza a conexão e modernidade relacionada à tecnologia da LT. Além de que também o X faz uma alusão ao PIX, e aí fica tudo combinando e rimando. Achei poético. Mas eu não vim aqui para te explicar só o que significa o nomezinho do DREX, não. Aqui é a informação completa. O projeto já está em fase avançada de testes, buscando uma maior eficiência e menor custo em transações financeiras. Vamos ver o que já avançou no projeto piloto? Cerca de 500 operações bem-sucedidas já foram realizadas, incluindo a criação de carteiras e transferências fictícias da moeda. E lógico, nesse caso é fictícia porque é um piloto. O destaque foi a emissão de títulos públicos federais na forma de tokens para simulação, que ocorreu em setembro desse ano. Ficou confuso, né? Calma. Isso significa que 11 instituições participantes receberam frações desses ativos tokenizados. E esses ativos tokenizados representam os títulos públicos federais. Isso foi feito para simular transações de compra e venda. Entendeu? Além disso, o projeto contempla testes de segurança, privacidade e escalabilidade na rede blockchain da moeda. Outras operações, tanto no atacado como no varejo, estão sendo simuladas, incluindo desenvolvimento de carteiras, emissão e destruição da moeda digital, além de transferências fictícias. À medida que os testes avançam, a expectativa é de um aumento significativo no volume de transações, uma vez que novos tipos de operações são testados a cada semana. E se você ainda não sabe para que o Drex será usado, eu vou deixar aqui o link de vários outros vídeos que a gente já fez, explicando o que é e quais são as suas funcionalidades. E você acha que a repercussão do Drex para por aqui? Sabe de nada. O Drex está dando o que falar até no cenário internacional. O Swift está realizando testes para viabilizar a transferência desses ativos tokenizados entre diferentes blockchains. E se você está aí pensando, a Taylor Swift fez o quê? Não é dela que eu estou falando. Estou falando do Swift, que é atualmente a maior cooperativa global de mensagens financeiras. E o que isso tem a ver com o Drex? Bem, isso abre oportunidades para o Drex se conectar a outras CBDCs, superando os desafios atuais de interoperabilidade. E essa integração por meio do Swift simplifica as negociações de ativos digitais, o que pode reduzir os custos operacionais e promover pagamentos internacionais mais seguros e eficientes. Isso representa um avanço significativo para o setor financeiro global. E vamos aproveitar esse embalo da tecnologia e falar de um assunto que, junto com o Drex e também do Pix, vem formando o tripé da digitalização do setor financeiro brasileiro. Vamos falar de Open Finance. O Banco Central planeja introduzir um sistema de recompensas por compartilhamento de dados dentro do contexto do Open Finance. Isso vai permitir que os clientes monetizem seus dados, incentivando o desenvolvimento de um banco de dados robusto e acessível para oferecer produtos e serviços financeiros personalizados a preços mais baixos. A ideia é que os clientes de instituições financeiras recebam uma espécie de bônus pelos dados que eles concordarem em compartilhar. E assim eles vão promover o aumento do compartilhamento de dados dentro do Open Finance Brasil. Mas calma que isso ainda não começou a acontecer. Essa proposta vai ganhar mais força com a implementação do Drex, já que ela vai incluir a função de agregador financeiro para gerenciar esses dados de forma uniforme. Além disso, ela também vai permitir a troca de dados por tokens que se relacionam com o Drex. Isso tudo está previsto para o final de 2024. Mas será que a adesão do Open Finance estava tão baixa assim e aí só por isso eles decidiram implementar esse tipo de ferramenta? Na verdade, o Open Finance tem ganhado mais interesse nos brasileiros. Uma pesquisa mostrou que 52% se dizem dispostos a compartilhar, o que significa um aumento de 39% em relação à mesma pesquisa que foi feita em 2018. As preocupações sobre compartilhamento de dados com outras instituições também diminuíram. Foram de 60% para 34%. E as preocupações com crimes financeiros, acesso, uso indevido, perda de anonimato e proteção de dados também diminuíram à medida que o Open Finance evoluiu. Ou seja, tem tudo para o Open Finance voar ainda mais nesses próximos anos. E para fechar o tripé, não podemos deixar de mencionar ele, o queridinho dos pagamentos digitais. O Pix, que a cada vídeo tem um recorde novo para eu trazer para vocês aqui. Esquece que o Pix está estourado. As transações com o Pix chegaram a 152,7 milhões em um único dia. Esse foi o novo recorde que eu falei que eu ia trazer para vocês. Ele vem sendo usado amplamente como um meio de pagamento, chegando à marca de 1,37 trilhão de reais só no segundo trimestre de 2023, que foi 53% a mais quando a gente compara com o mesmo período de 2022. Bizzarramente grande, né? Ou seja, a digitalização continua em ritmo acelerado e o Pix está cada vez mais consolidado. E falando no nosso adinheirinho, não tem como a gente não lembrar da fatura do cartão que chega todo mês, não é mesmo? Essa pauta está fervendo no setor. O mercado e o regulador seguem discutindo como reduzir os juros do cartão de crédito e as alternativas disponíveis geram cada vez mais debates. A discussão gira em torno das propostas para conter o aumento dos juros do crédito rotativo, que é aquele que é cobrado quando a fatura do cartão não é paga, sabe? Através da possibilidade de cobrar juros nas compras parceladas. Sim, a preocupação é justamente o impacto direto que a diminuição dos juros do rotativo teria nas compras parceladas. Enquanto alguns argumentam que esses dois fatores estão interligados, outros especialistas discordam, sugerindo que as medidas propostas poderiam, na verdade, agravar os desafios enfrentados pelo setor do varejo, além de restringir o poder de compra dos consumidores brasileiros. A relação entre os juros do cartão de crédito e as compras parceladas mostra que a discussão é muito complexa e necessita de uma abordagem cuidadosa e equilibrada para resolver o impasse. Em resumo, a pauta está esquentando e tem mais debate vindo por aí. Mas agora, os holofotes da polêmica estão na possível regulação do FII das bandeiras de cartões e o aumento das tarifas. Se você não sabe que a bandeira são as empresas como a Visa Master, por exemplo. E esse FII que eu falei é uma taxa que elas recebem por cada compra realizada. Eu já expliquei no detalhe como que isso funciona em um outro vídeo, então vai estar aqui embaixo se você quiser ver depois, tá bom? Então voltando aqui. Para você ter noção de como esse assunto é importante, o debate não é exclusivo do Brasil. O Reino Unido, Austrália e Estados Unidos são alguns países que também vêm se movimentando para encontrar possíveis soluções para barreiras, como a baixa competição do setor de bandeiras e a falta de transparência. Os representantes do Banco Central já chegaram a falar que devem fazer algum movimento a respeito. Muitas soluções têm sido estudadas aqui e também no mundo, então a gente pode esperar que logo logo saia alguma resolução mais concreta. Vamos acompanhar. Mas como será que andam as vendas para os lojistas? Vamos ver como foi o resultado do mercado de varejo do terceiro trimestre do ano? De acordo com os dados do Estone Varejo, que é o nosso relatório mensal publicado aqui no Instituto Propag, em parceria com o time de Economic Research da Estone, julho mostrou uma retração de 4,2% em relação ao ano anterior. Essa queda é a quarta consecutiva no setor, mas, apesar do resultado, o indicador anual permaneceu próximo ao de junho, sugerindo uma tendência de estabilização. E aí depois, agosto também teve uma leve retração de 3%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mas, no comparativo mensal, a queda foi só de 0,5%, e os dados da estabilização do mês anterior se confirmaram. Aí, setembro chegou chegando e apresentou a primeira alta sólida do ano, com o resultado de crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O varejo conseguiu um resultado positivo, confirmando sinais de estabilidade que vimos em julho e agosto. E se você ficou interessado, você precisa ver o dashboard que tem no nosso site. É só entrar lá em institutopropag.org que você consegue navegar pelos dados do varejo, filtrar por segmento, por estado, fazer comparações. Está super legal e os dados são muito relevantes. Então, confere e acessa lá. E agora, a gente vai falar do assunto que já virou tradição de ser fechamento na nossa retrospectiva trimestral, o de sustentabilidade. A bola da vez está aqui no Brasil e a gente tem tudo para ser um dos líderes globais no mercado de carbono. Isso porque a gente se destaca pelo potencial da nossa matriz energética, das áreas verdes e da nossa enorme biodiversidade. Mas, para competir no mundo, o país ainda precisa melhorar a sua infraestrutura, tornando as redes de crédito de carbono eficientes e acessíveis e, principalmente, regulamentar o comércio de carbono. Hoje, já temos um forte mercado voluntário, mas só agora tivemos a aprovação no Senado do projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono no Brasil e criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufo. O que isso quer dizer? Significa que agora as empresas terão um espaço regulado e com segurança jurídica para comercializar os créditos de carbono, além dos limites anuais de emissão estabelecidos por lei. Essas regras vão valer para empresas, organizações e pessoas que produzem mais de 10 mil toneladas de poluição por ano. Elas terão que provar que estão reduzindo a poluição e, se não fizerem, podem ser punidas, podendo ter suas atividades suspensas e perder benefícios fiscais. Será desenvolvido um certificado que comprova a redução das emissões de uma empresa, que é o que vai possibilitar a venda de créditos de carbono. A ideia é que essas transações ocorram em bolsas de valores com regulamentação específica e supervisionada pelo governo. Mas, sim, infelizmente tem um porém. Uma emenda foi feita no projeto para excluir o agronegócio dessas regras. Isso significa que atividades relacionadas à produção de alimentos, como produção de soja, pecuária, não precisarão cumprir esses limites de emissão. E vale lembrar que uma das principais fontes de emissão do carbono no Brasil vem justamente das atividades de agropecuária e do desmatamento. A justificativa para essa exclusão é que as emissões do setor agropecuário são difíceis de quantificar. O projeto vai para a Câmara dos Deputados para ser discutido e a gente vai acompanhar como isso vai evoluir e como isso pode nos colocar mais ainda na frente do debate da transição verde. Valei bastante, né? Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!